Lá no Exu, lá no Exu Oi, me disseram que essa casa ia cair Oi, me disseram que essa casa ia cair Mas ela é madeira que não dá por mim Mas ela é madeira que não dá por mim Oi, me disseram que essa casa ia cair Oi, me disseram que essa casa ia cair Mas ela é madeira que não dá por mim Mas ela é madeira que não dá por mim Oi, me disseram que essa casa ia cair Oi, me disseram que essa casa ia cair Mas ela é madeira que não dá por mim Mas ela é uma bandeira que não dá para comer Nessa casa tem firmeza, ninguém pode derrubar Prego, prego! Prego, prego na bandeira, as guardeiras para rodear Nessa casa tem firmeza, ninguém pode derrubar Pesco, venha, firma, volto Se é de guerra, vem firma Na bandeira tem tente de levo Fica só de emergir Pesco, venha, firma, volto Se é de guerra, vem firma A corteira descende nela Penta só de quem vem brincar Chegou, pegou na madeira Faz madeira o ferro de ar Nessa casa tem vivenda Ninguém pode derrubar Pegou, pegou na madeira Faz madeira o ferro de ar Nessa casa tem vivenda Ninguém pode derrubar Eu escutei a firma, por favor Se é de queda, vem me mar A corteira descende nela Penta só de quem vem brincar Eu escutei a firma, por favor Se é de queda, vem me mar